Olá, no programa de hoje nós vamos bater um papo com o vereador aqui de Ouro Preto, Geraldo Mendes. Não saia daí, o seu opinião já começou. No último final de semana, a cidade de Ouro Preto, ou melhor, a nossa região, foi impactada com a morte do jovem Igor, um garoto de apenas 20 anos, que foi morto em uma abordagem policial aqui na cidade de Ouro Preto, próximo ao Morro da Forca. No programa de hoje nós vamos conversar com o vereador Geraldo Mendes, que faz parte da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal aqui da cidade de Ouro Preto. Geraldo, obrigado novamente por estar aqui conosco, atender o nosso convite para nós falarmos dessa tragédia, desse incidente, vamos dizer assim, dessa morte estúpida do jovem Igor, que comoveu não só Ouro Preto, mas Minas Gerais. Infelizmente foi uma notícia que foi divulgada em todo o nosso estado. Muito obrigado, viu, Geraldo, para a gente falar um pouquinho dessa morte estúpida que aconteceu aqui na cidade de Ouro Preto. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre importante debatermos os assuntos do nosso município, mesmo que seja um momento doloroso, complexo para nós, principalmente para o meio político, mas nós temos que encarar de peito aberto, porque, principalmente a família, a senhora Tânia, o senhor Adriano, a irmã Nayara, eles precisam de respostas. Então, é nesse sentido que nós devemos trabalhar. Antes de nós continuarmos com o nosso bate-papo aqui com o vereador Geraldo Mendes, eu quero convidar você a participar aqui conosco do programa de hoje. Ligue aqui para nós no 3559-3903, esse telefone que está aparecendo aí embaixo da sua TV. Ligue, deixe o seu recado, que eu prometo que no último bloco, vou estar lendo ele aqui ao vivo. Faça alguma pergunta, tire alguma dúvida aqui com o vereador, faça alguma crítica. Nosso programa aqui é bem democrático. Ligue para nós, 3559-3903. Ligue, hoje a Yara está lá atendendo o seu telefone, tenho certeza que ela vai ter o maior carinho de anotar e mandar aqui para a gente. Tá bom? Você também pode acompanhar toda a programação da sua TV Top Cultura através do nosso site, que é o www.topcultura15.com.br. Ou também pode acompanhar reportagens, programas que porventura você tenha perdido na nossa página do Facebook, que é facebook.com.br topcultura. Geraldo, você como é membro, né? É um dos membros ali da Comissão de Direitos Humanos da Câmara aqui de Ouro Preto. Você foi um dos primeiros vereadores, quando soube dessa morte estúpida do Igor, você foi um dos que primeiro, deu os primeiros passos, parece que você chegou a contactar autoridades em Belo Horizonte para ajudar na ilucidação, vamos dizer assim, além de ajudar na apuração desse caso, confortar a família. Foi isso mesmo? É, foi isso mesmo. Mas, primeiramente, eu quero me permitir a fazer uma colocação, porque o momento ele exige, essa minha ponderação, que o momento que o país vive de uma campanha da não política, uma campanha do ódio, onde a classe política está muito desprestigiada, não tiro a razão, a verdade é essa, não tiro a razão, o Congresso Nacional tem dado exemplos péssimos para toda a população, mas essa campanha da não política faz com que toda a classe política seja julgada, ou pela omissão, ou pela ação. Nesse caso específico, houve a questão da omissão, houve a questão da ação, e se o agente municipal, o vereador, não tomasse ou não tomou posição, ele foi muito criticado. Mas também se toma uma determinada ação, ele também é criticado, porque falam que ele quis tirar proveito político da situação. Então, é uma questão delicada, mas eu estou com a consciência tranquila de que as minhas ações, eu visei, única e exclusivamente, atender a família do jovem Igor. Então, mas eu deixo aqui essa colocação, porque essas questões, elas têm que ser muito bem discutidas e, por que não, aprofundadas. Eu falo muito isso na Câmara de Vereadores, que nós temos que aprofundar essas discussões e não tratar essas discussões de maneira rasa, onde é falado somente o que aparece muitas das vezes na imprensa. Então, voltando à questão específica do assassinato brutal do jovem Igor, já no sábado, pela manhã, durante a tarde, eu fiquei pensando e buscando informações, porque tudo estava muito truncado, as informações vêm de todos os lados. E aí, no início da noite, eu entrei em contato com o Nilmário Miranda, que é o secretário estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, e ele já sabia do ocorrido e falou que já tinha pedido celeridade nas investigações. Mas eu ponderei que o que é complicado nesse momento, que a documentação, ela é feita justamente pela polícia militar, o que deixa temerosa a questão e a veracidade dos fatos. Não duvidando das pessoas, mas acaba tendo um espírito corporativista, né, vereador? É, exatamente. E nós já temos provas até das pessoas envolvidas que a ação foi totalmente desastrosa, desastrosa desde o seu início e depois com a questão de modificar a cena do crime, porque eu estou aqui afirmando, foi um crime. Então, só foram avisar a família às quatro horas da manhã. Então, tem vários elementos que nos apontam que toda a operação foi desastrosa. É, tem até um ponto nessa operação. Aí são os operadores dos direitos, assim como o senhor, que é advogado, os operadores dos direitos dizem o seguinte, que a condução de uma menor para o quartel, sem acompanhamento dos pais ou de algum conselheiro tutelar, só isso também já demonstra uma quebra na lei, no Estatuto da Criança e Adolescente, não é isso? Exatamente. Outra questão, levaram os outros ocupantes do veículo para o quartel, tomar os celulares, não deixar eles se comunicar com ninguém, ou seja, por quê? É muito complicado a questão, uma vez que quem forneceu as informações foi a polícia militar. Eu quero chamar atenção para uma questão importante, e isso foi frisado na reunião de terça-feira e ontem na audiência pública realizada lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pelo vereador Alisson Gugu, onde é colocada uma questão pontual, mas que mostra que há diferenças na abordagem da polícia militar. Há 15 dias atrás, houve um baile de formatura dos cursos de engenharia da UFOP, no campo de futebol do Aluminas. Não se viu policial nas ruas, não se viu. E aí, nesse sábado passado, teve o show dos Racionais MCs e a rua estava lotada de policiais. Então, por que isso? Houve um preconceito e um preconceito do mal, porque a gente sabe como são feitas as abordagens e aí quem ouve rap é marginal? Não. Pelo contrário, as letras do rap, principalmente dos Racionais MCs, são letras que fazem com o que os jovens pensem, são letras de protesto que muito enriquecem a nossa cultura. Então, já começou errado a abordagem nesse sentido, porque houve uma diferenciação na abordagem. Não estou dizendo que teria que ter policial na formatura, uma noite de festa, de gala. Agora, por que ter esse número exagerado de policiais antes do show dos Racionais MCs? Ok, nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar aqui falando um pouquinho mais dessa tragédia, dessa morte brutal, essa morte que realmente mexeu muito com a gente, nos fez repensar muitas coisas, principalmente um jovem que não tinha passagem nenhuma na polícia, parecia ser um jovem muito tranquilo, de família, um jovem muito apegado à mãe, à irmã. Então, vamos voltar a falar um pouquinho mais dessa morte que nos comoveu e que nos deixa, de certa forma, indignados. Mas antes, nós vamos voltar a falar, por esse rápido intervalo, vamos voltar a falar um pouquinho da participação dos vereadores, do senhor nessa audiência pública lá em Belo Horizonte. Falar um pouquinho mais, enquanto cidadão, operador do direito e vereador, como o senhor está vendo isso tudo e o que o senhor espera que resulte todo esse movimento que a cidade de Ouro Preto está fazendo em relação à morte do Igor. Tá bom, mano? Vamos para o próprio intervalo. Mas antes, eu quero convidar você a participar aqui conosco. Ligue para nós no 3559-3903. Deixe o seu recado, que eu prometo que eu vou ler ele aqui ao vivo. Não sai daí, o seu opinião volta já.